E vem aí pra completar essa festa, Jailson Rossi, vem pra cá com a sua alegria meu amigo Lançamento é, Jailson Rossi Jailson Rossi, pra vocês, pra vocês Jailson Rossi, pra vocês, pra vocês Jailson Rossi, pra vocês, pra vocês Eu fui pra uma festa e comecei a olhar Um amigo apresentou uma novinha, encostei dela, chamei ela pra dançar Ela deu um beijo e um arrocho apertado Me chamou pra safar E ela me chamou pra namorar 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 Jailson Rossi, pra vocês, pra vocês Jailson Rossi, pra vocês, pra vocês Jailson Rossi, pra vocês, pra vocês Eu fui pra uma festa e comecei a olhar Um amigo apresentou uma novinha, encostei dela, chamei ela pra dançar Ela deu um beijo e um arrocho apertado Me chamou pra safar E ela me chamou pra namorar 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 Me desejo por você, sopinha quando eu pego no teu corpo, eu fico louco, eu fico louco. Me desejo por você, vem correndo, vem me ver, estou com saudade de você. Dá um ancho apertado e um beijo colado, que me mata de prazer, vem dançar, vem dançar, que eu quero te ver, vem dançar, vem dançar, só eu e você. Vem dançar, vem dançar, até o amanhecer, vem dançar, vem dançar, que eu quero te ver, vem dançar, vem dançar, só eu e você. Vem dançar, vem dançar, até o amanhecer. Vem dançar, vem dançar, que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar, só eu e você Vem dançar, vem dançar, até o amanhecer Vem dançar, vem dançar, que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar, só eu e você Vem dançar, vem dançar, até o amanhecer Jair Osso Rossi, pra você, pra você Minha cor me pego no teu corpo Eu fico louco, eu fico louco Me desejo por você Copinha quando eu pego no teu corpo Eu fico louco, eu fico louco Me desejo por você Vem correndo, vem me ver Estou com saudade de você Dá um roxo apertado E um beijo colado Que me mata de prazer Vem dançar, vem dançar Que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Vem dançar, vem dançar Que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Vem dançar, vem dançar Que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Vem dançar, vem dançar Que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Jailson Rossi Pra você Esse é o Jailson Rossi Jailson Rossi Vem dançar, vem dançar Eu quero você Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, só eu e você Pera aí só um pouquinho A golinha tá chique hoje, meu Deus do céu Como é que é a Glorinha? Vai, canta aí Glorinha Agradeça a Deus Por mais um ano da minha vida Deixa a mulher cantar Meu Deus do céu Deixa a mulher cantar, homem Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Vem dançar, vem dançar Eu quero te ver, vem ver Glória Moda Lançando nova cantora Obrigada Gostei, viu Glorinha? Você arrasou Agora eu quero mandar um abraço Pra todo o Brasil Mas não posso esquecer dela Que está sempre mandando vídeo Já mandou mais de 10 vídeos Para o programa Portal do Sucesso E eu não posso esquecer dela Hoje ela está em Minas Gerais Eliana, um abraço pra você Sua irmã, que você está na casa Da sua irmã assistindo aí de Minas Gerais Muito obrigada Eliana Quero agradecer também Leandro de Chique, Chique Bahia Chique, Chique Bahia Olha só Ligadinhos no Portal do Sucesso Graças a Deus Olha só E você Jailson Rossi Obrigada pela sua alegria De trazer aqui pro Portal do Sucesso Ele traz alegria, né? Ô Luiz Pedro Ele traz alegria Você acha que... Alegria, né Glorinha? Olha lá, olha lá Positivo Obrigado, hein? Vem cá, vem aqui Luiz Pedro Canta também Luiz Pedro Vem aqui rapaz Vem Luiz Pedro Vem cantar comigo rapaz Ô Luiz Pedro Por favor Luiz Pedro Canta vai, canta, canta Vem dançar, vem dançar Eu e você Vem dançar, vem dançar Que eu quero te ver Vem dançar, vem dançar Só eu e você Vem dançar, vem dançar Até o amanhecer Aê! Obrigado meu amigo Luiz Pedro Passa o telefone Às redes sociais Quem quiser te achar Como faz Jailson Rossi? É no telefone Zap, né? 981-687855 E na rede social No Instagram No Youtube Jailson Rossi Oficial Em todas as plataformas Ô Jailson Rossi Ó, quero agradecer O Caetano Farias Que acabou de chegar ali É meu amigo ali, ó Sempre cantar um doutor Ó, mas a minha mãe Também chegou Cícera Obrigado Cícera Que acabou de chegar Então olha só Quem chegou ali Da Rádio Mais FM São Paulo Abramovic Obrigado Abramovic Seja bem-vinda Lá da Rádio Mais FM Que está estoura Em todo o Brasil Mas você sabe Que minha mãe Toda vez eu falo Ó minha mãe Entra lá no Instagram Ela fala Eu vou entrar Eu vou entrar Minha filha No... Ai esqueci Da o jeito que ela fala Estragar Como é que é? Estragado Estragado Ah, não é estragar Ah, lembrei, lembrei Estragão Estragão Ela fala Eu vou entrar Minha filha Lá no estragão Ela fala estragado Mas muito obrigada Meu amigo Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Alô Camila Entrega pra ele Mulher Obrigado Camila Vem lançar Vem lançar Eu quero você Vem lançar Vem lançar Eita Obrigado meu amigo Vai com Deus A quem você dedica Essa homenagem Obrigado aí por tudo Eu dedico pra Deus E pra todos Meu conhecimento Amém Amém Valeu Só eu sou o Rossi Esse é toque